livros inclusivos da coleção Itaú Criança atende crianças cegas e com baixa visão a coleção Itaú Criança que é associada a campanha Leia para uma Criança também é produzida e distribuída em versões com acessibilidade são dois mil kits contendo o recurso que atende pessoas cegas com livros em braile ou com baixa visão através de livros em fontes ampliadas o objetivo é que todos possam ler juntos em uma leitura inclusiva praticada de maneira divertida e lúdica a acessibilidade aplicada ao material é feita pela DNA Editora e Soluções em Acessibilidade uma empresa da Fundação Dorina Noil para Cegos para este ano os títulos são Poeminhas da Terra de Márcia Leite e Tatiana Moes e Selou e Maia de Lara Meana e Maria Pascual de la Torre a dupla de livros é enviada gratuitamente mediante cadastro para solicitar a versão com acessibilidade acesse para pessoas que não tem deficiência visual a solicitação deve ser feita neste outro link acesse E...